1, 2, 3, GO! É, eu vou fazer, eu vou ver se eu faço um churrasco lá, cara, eu chamei o Bob e o Rafael já, eu vou encostar lá no posto, ver se o Lajota tá por lá e chama ele também. Pera aí, eu tenho que mudar essa roda se busquei também, rapaziada, e ver aí qual que vocês gostam aí, um ar maneiro, eu falei que eu vou ver se tem aqui na cidade e eu compro e ponho, tirar esse surfio e dar uma rebaixadinha. Rebaixadinha não que já tá rebaixado, né? Deixa eu abrir esse vidro aqui que tá um calor, acho que não tem ar-condicionado, não tem nada. Tem nem freio. Tá com turbim, ah... Esse aqui? Cara, tô andando um Fusca da NAB MW, uma diferença grande, ó, tem nem freio, ó. Tomar até cuidado, ó. Só o barulho do tubo. Ó. Esse aqui, ó. Eita! Ainda bem que tá vendo nenhum carro aí, né? Se não, esse é um acidente frenético. Eita! Quase, hein? Tem nem som o Fusca, cara. Tem a caixinha disso que eu botei ali atrás, né? Ó. Descer aqui, ó. Eita, cara! Quase que já capota aqui. Vou acelerar aqui. Vou acelerar. É, chegando aqui já. Tem ninguém na rua. Esse aqui? Ó, quase. Eita! Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tô devolvendo aqui, viu? Tá bom. Tá bom, tá bom. Tô devolvendo aqui, viu? Tá bom. Tô devolvendo. Mô, acabou o dinheiro do caixa ali. Tem que ligar. Eu achei o Jubileu. Tá bom. Eu nunca coloquei dinheiro ali. Jubileu! Eu tentei tirar lá, não tem mais não. Eu nunca coloquei dinheiro ali não. Pô caralho. Jubileu. Jubileu. E a Nana, gente? Tira essa touca aí, pô. Calma aí, só um segundinho. Tem que tirar essa touca aí. Não, eu cheguei a touca. Tá doido. Tá doido, tá bom. Tá calor. Quem tocou quer? Deixa a minha tocou aqui. Aí, se ele botar um chapéuzinho, vai ficar igual o seu Madruga, né? Xanão? É verdade. Ah, beleza, galera. Beleza. Dá licença, dá licença aqui, Rafael. Dá licença. O que é esse, cara? Não, vai sair daqui não. Fica aí, pô. Fica aí, vai ficar aí, vai ficar aí. Vai ficar aí, parceiro. Não, mano. Dá licença aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Pega o Lolo. Pega o Lolo. Pega o Lolo. Tá bom. Pega um só, Ladrão. Um só, Madruguinha. Opa, tá bom. Madruguinha. Tem que ouvir Madruguinha. Tem que ouvir Madruguinha. Tem que ouvir Madruguinha. E o só? Tó. Tá bom. Vou pegar... Vou pegar... Vou pegar... Cinco... Choquita aqui. Quanto que fica? Uai, que isso? Os caras tá com dinheiro. Cada um custa R$1,50. Não, tchau. Eu ia comprar, mas eu vou comprar mais não. Tá na minha cara, que foda de educação que é essa. Hum... Eu não tirei ainda. Todos vocês que entraram na loja, tá bom. Estão sendo sequestrados por mim e pelo Lajota. Poxa, eu não comprei nada. Ih, que isso, que isso. É... Passem a grana. Dinheiro, vai agora. É, não. É, não sei lá. Eu vou saltar da senhora, viu, Lobestre. Eu vou saltar da senhora. Ai, corre, viado. Mas vai correr pra onde? Ô, carai. Ah, então tá bom. Eu ia chamar vocês pra fazer um rolê aí. Nem vou mais chamar. Uai, que isso. Um rolê? É. Ei, bora fazer um churrasco. E bora, viado. Lá na minha nova loja, sabe? Bora, agora rouba paga. Me paga as bebidas daqui. Não, nova loja. Como assim, nova loja? Vou lá comprar linguiça então, viu, Jubileu. Beleza. Olha lá, interessado na linguiça. Eu gosto de linguiça aí. Ô, rapaz. Comprar coração de galinha aí também. Coração é gostoso pra caramba, meu churrasco. Eu também gosto, viu. Pode deixar. Vai lá, vai lá. Cada coração na sacola é uma galinha morta. Lembra desse. Hoje eu vou de moto. Não, não, não. Nem aí, rapaz. Ih, bora. Ih, bora. Enquanto expo vai não, hein. Enquanto expo vai não, hein. É, eu vou falar com ele não, tá? Já falei, peraí. É. É. E que loja é essa que tu comprou? É uma loja de som, pô. Põe sem carro, esse filme. Ah, interessante. Hum, vou lá botar um filme no meu carro. Essa daqui é mecânica. Não sei se tu conhece ela. É mecânica aí, ó. Dá pra fechar uma parceria aí. É, lustradinha. Acho que eu conheci. Peraí. Tu deve ter visto ela em casa já. É. É verdade, verdade. Ah, esse que é o Jubileu, né? Que trabalha com vocês, né? Jubileu. Ah, foi essa daqui que tu viu ela, né? Naquele estilo lá, assim. Ah, foi essa aí. Foi essa aí. Foi essa aí. É, é, é. É, é. Vambora, vambora, vambora. Nem sabia. Nem sabia quem que era. Ih, rapaz. É, acho que... Ah, eu nem conheci o Oliveira. Nem, nem vem. É. É. Ó. É. É, eu não sei de nada. F***. É, vamos indo lá? Vamos onde? Lá na loja de som, pô. Vai pegar bebida aqui na outra, cara? Não, pô. Ele vai fazer um churrasco lá na loja de bebida. Ou na loja de som. Ó, loja de Brasil. Ó, o Borba careca. Oxi. É, bota aqui, bota aqui. Borba, pega a loja de bebida e bota aqui, ó. Pode botar aí, pode botar aí. Eu vou pegar lá. Eu sou empregado. Eu tenho 50 coração, hein? Deixa eu pô aqui. 50 só? Eu como é? 50 galinha. 50 galinha morta, cara. Eu como tudo, cara. O quê? Você me ama o coração. you are a coração de galinha. Ó, some! Vai, vai! Tome daqui! Eu não gosto! Tome daqui! Tome daqui! Tome daqui! Tome daqui! Tome daqui! Tome daqui! não gosta de coração de galinha. Porra, doente, cara! É, por isso que você não gosta de caralinha. É, é, é. É, é... É, é... É igual a... Ah. Ninga, nem de essaia essa maluca gosta, meu brother. O quê? Você também não gosta. Não gosta de quê? né amor você prova errado já te falei fechei 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 vamos lá vamos lá tô cheio de fome né essa moto aqui vou dar uma volta nem sobe se subir não pode me dar carona vai então vem e eu vou não vou não mandar uma fotinha aqui para a oliveira acho que eu tirei foto ele manda aqui olivira governando tá te traindo com bomba e eita e o velho não vai gostar que o velho é amigo do quem tá traindo aí eu acho que ele também e alguém vai morrer e é fim da fernanda né eu vou passar pelo túnel todos e aí eu tô chegando aí já é mas esse camarão é muito lindo e aí tá cara cara eu já comecei soltando fogo e aí truque macho fústica meu é uma sal busquinha lenta hein vai acha ninguém quer que ele não vai ser que o bote caiu sozinho aqui viado nossa se roubar o porcelino e caramba bota ele no cantinho e olha que sim estacionador de carro e botar um funkão aí agora que Foi mal. Vou ligar a luz aqui. Ah, tadinho. A porta não se abre. Abre, pô. Que tecnologia é essa? É, a porta abriu, né? Oh, parabéns. Jubileu. Valeu, mano. Imagina essa corneta no olho do teu cu. Imagina ela no olho do meu cu ainda fazendo barulho. Pá, pá, pá. Hum. É, ficou estranho. Vou botar. Liga o som aí, liga o som aí. Ligava, ligava, vai lá. Fala muito interesseira. Só transaria nem tô querendo só traseira. Fala muito interesseira. Só transaria nem tô querendo só traseira. Então é isso aí rapaziada O vídeo de hoje vai ficando por aqui Se vocês gostaram dessa nova conquista aí Já deixa aquele like E deixa o like Já comenta aí É isso aí Quem participou desse vídeo aqui Deixa eu abrir aqui Foi o VTK O Rasmage Bia TGamer Bia Kalobitsky E o General Deixa o salve aí Salve aí Daria passar aonde? Meu ovo Fui